Cidadão de Porto Alegre, Abel Carlos da Silva Braga, esse momento de emoção com tantos amigos aqui. É um momento único, que vai ficar marcado para sempre, porque essa história tem muitos anos. Em 33, eu entrei aqui em 88. Eu não esqueço dos amigos que fiz, jamais. E claro que nunca, e jamais também esquecerei da cor vermelha. Abel é cariucho ou é um novo gaúcho? Não, agora é um novo gaúcho. Cidadão de Porto Alegre. Índio, chega aqui. Oi, cumprimenta teu patrão. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre está entendendo muito, né, que eu tive que escrever. Porque depois a gente não fala muito bom, o que aconteceu é simples, a gente fala uma mentira. Cidadão de Porto Alegre está de repente, você deve acreditar, e vai perto de acreditar, mas para falar aqui é complicado. Cidadão de Porto Alegre está entendendo muito, é tudo real, é tudo, é sonho. Cidadão de Porto Alegre está entendendo muito, mas nesse ponto foi, foi cumprido. Para de estar bom, quero agradecer ao meu amigo Mauro Pinheiro, pelo amor do título de Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre. Parabéns, Abel. Toda felicidade do mundo.